E eu queria pegar e falar o seguinte, mano, eu tô com um projetinho novo, tá ligado? Tô com um podcast novo, exatamente, um podcast chamado Te Vejo Domingo. O que acontece? É um podcast e também uma newsletter. Todo domingo, no finalzinho da tarde, lá pra umas 5, 6 horas da tarde, você vai receber no seu e-mail a newsletter, o texto e também o link pro podcast, pra que você possa escutar. Então, se você quiser ler, tá lá o esquema pra você ler. Agora, se você quiser escutar também, mano, tá lá bonitinho. E eu vou te falar o seguinte, se você for lá, você vai se surpreender com o Jefferson daquele podcast. Você vai se surpreender, tá? Agora, no momento desse vídeo, hoje é dia 19, né? 19 de outubro que eu tô gravando isso aqui. Tem dois episódios. Próximo domingo vai o terceiro episódio. Eu vou colocar aqui agora, pra gente escutar junto, o primeiro episódio, certo? A gente vai escutar juntinho aqui, nós dois aqui, pra ver o que vocês acham desse episódio. Daí vocês também vão colocar aqui embaixo, aqui já nos comentários, falar assim, ô Jefferson, ficou muito louco mesmo, gostei, hein? O Itás fala, ô Jefferson, caramba, que coisa é essa que tá diferente, não sei o quê. Tá ligado? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou pegar aqui agora, vou pegar e vou colocar o meu fone, meu fone de ouvido aqui, bonitinho, ó. Colocando aqui o meu fone, para que eu possa escutar o podcast junto com vocês. Vocês vão estar escutando o podcast aí, eu também vou estar escutando aqui, hein? Vamos lá, então? O que eu vou fazer? Abrindo a cervejinha, tá aberto? Vou dar o play aqui e vamos escutar junto essa bagaça, certo? Vamos lá. Precisamos começar, mas antes... Onde estamos? Te vejo domingo, edição 1. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui comigo nesse final de domingo. Eu sei que o convite para que você viesse foi feito de forma bem informal e de última hora. Mas eu espero que você goste do que lerá por aqui. E o mais importante, que você se sinta confortável para comentar e interagir. Eu quero fazer dessa nossa conversa um espaço para que possamos nos conhecer melhor. E para que eu possa te mostrar um pouco mais sobre o que eu faço e o que eu quero fazer. Bem, se você está aqui é porque você provavelmente me conhece de algum lugar. Ou pelo menos já ouviu falar de mim. Eu sou o Jefferson, pai de três filhos, casado com Aletheia, fundador do canal no YouTube e na Twitch chamado LinuxTips. E também fundador da escola para formar profissionais de tecnologia que leva o mesmo nome do canal. E atualmente, estou morando na Holanda. Aqui na Holanda, eu também trabalho. E basicamente eu sou pago para resolver problemas utilizando Linux e containers. Aliás, é isso que eu venho fazendo nos últimos 20 anos. Eu sou investidor de algumas startups e sou super entusiasta quando o assunto é editex. E a forma de revolucionar como as pessoas aprendem e se desenvolvem profissionalmente na área de tecnologia. Eu também sou autor. Tenho o livro Descomplicando o Docker. Publicado pela Brasport e sendo por vários anos o best-seller da categoria de TI da editora. E sendo o livro mais vendido sobre assunto no Brasil. Fiz um acordo com a editora para fazer com que o livro se tornasse aberto, gratuito e livre. Para acessá-lo, é só clicar no link que tem aqui na nossa newsletter. Eu também sou autor do livro Descomplicando o Kubernetes. Esse não publicado por nenhuma editora. Pois eu decidi publicar ele de forma independente, gratuita e aberta para que todos possam ler e aprender sobre o assunto. Você pode ler o livro no link que está aqui também na descrição de onde você está escutando esse áudio. O meu terceiro livro está nos Finalmente e o assunto é sobre o Prometeus. E o nome dele você já deve saber. Descomplicando o Prometeus. Ele também está publicado de forma independente, gratuita e aberta. E você pode também acompanhar o seu desenvolvimento acessando o link que está aqui na descrição da plataforma onde você está escutando esse áudio nesse momento. Pois bem. Dito isso, eu acredito que agora você já conheça um pouco mais sobre mim. Além dos vídeos ou então dos tweets. A minha vida é dividida em partes, diversas partes. E eu gostaria de compartilhar um pouco mais sobre elas com você. A primeira parte que eu quero conversar com vocês nos próximos, pelo menos, três domingos, é sobre a LinuxTips. A empresa que criamos e hoje tem um faturamento superior a 3 milhões de reais. E se tornou referência no Brasil, quando o assunto é formar profissionais para o mercado de tecnologia. Seja para trabalhar como Dev, DevOps, SRE, etc. Nesses próximos três domingos, eu não vou focar nos projetos sociais que temos e nem como atuamos em nossas comunidades. Durante os próximos três domingos, nós vamos focar na LinuxTips empresa. Onde estamos atualmente e também o que pretendemos fazer no futuro. Que nem é um futuro muito distante. Estamos falando aí de 2023, logo ali. Nós estamos passando pelo que eu gosto de chamar de release 3.0 da LinuxTips. Nesse momento, nós estamos planejando e já mudando muita coisa para a entrega dessa nossa terceira release em oito anos de existência. Eu acho que essa é a nossa maior mudança. É um momento onde o nosso changelog está gigante e eu quero compartilhar com vocês o que estamos fazendo e o que pretendemos fazer. E o que você pode fazer para ajudar a fazer isso tudo acontecer e será ainda maior. Eu posso te dar um spoiler. Nessa nossa terceira release, nós vamos focar em três coisas. Deixar a experiência da pessoa que está aprendendo conosco ainda melhor e mais prática. Atuar em outros países da América Latina e também na Europa com conteúdo em inglês. Vamos iniciar também a nossa torre B2B para atender o mercado corporativo brasileiro. Isso é o resumo do resumo do resumo. Eu vou compartilhar com vocês toda essa jornada. Não se desespere. Fiquem calmos. É importante perceber que eu vou compartilhar a minha visão e os meus desafios. Eu não vou falar somente da LinuxTips, o que ela está fazendo. Eu quero falar sobre como nós estamos construindo isso. Como nós estamos vencendo em diferentes aspectos. Como nós estamos aprendendo com os nossos erros e como nós estamos evoluindo e sendo a re-evolução que acreditamos que o mercado de tecnologia precisa. No próximo domingo, nós vamos falar da primeira release. Que foi em 2014 de forma bastante amadora. Mas focado em um objetivo e é esse objetivo que você vai saber no próximo domingo. Bem como todos os pontos altos e baixos dessa fase que foi super importante para nós. Para o que nós somos hoje. Então é isso. Te vejo no próximo domingo. Boa semana e não esqueça que vamos vencer e já estamos vencendo. Quando estiver em dúvida, lembre-se disso. Afinal, nós não temos outra escolha. Abraço e te vejo domingo. Vai! Você acabou de ouvir agora o texto da newsletter que eu envio todo domingo no finalzinho da tarde para todos os inscritos, evidente, da nossa newsletter. Se você quer se inscrever na newsletter e receber esse texto todos os domingos no finalzinho da tarde, basta se inscrever no link que também está aqui na descrição do áudio que você está ouvindo. Combinado? E no mais, te vejo domingo. Um abraço e aproveita bem esse restinho de domingo. Vai! Sensacional, Nuderval. Você é louco, mano. E aí, curtiu? Muito louco, não é? A ideia desse podcast é fazer o seguinte, é fazer com que vocês entendam toda a jornada, seja na construção da Linux Chips ou de qualquer outra coisa que eu estou mexendo, criando, inclusive, na minha carreira. E lá que nós vamos discutir de maneira bem franca como que eu estou fazendo isso. Então, se você quer compartilhar esses detalhes comigo da trajetória, mano, cola lá. Porque, realmente, o que eu quero fazer é ensinar vocês a fazer a mesma coisa que eu fiz, não criar a Linux Chips. Mas sair, se mexer, pensar um pouquinho fora da nossa caixinha. E lembrando sempre, como dizia Buda, sem ser cuzão. Tá ligado? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Não esqueça de deixar aquele joinha aqui embaixo. Dê aquele joinha bonitinho de aí, meu Deus. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais esse vídeo. Sim ou não? Vejo você no próximo vídeo. É nóis. Vai! O signo ainda está aqui é o seguinte. Eu vou continuar aqui tomando a minha cerveja, tá ligado? E vai aparecer aqui dois vídeos. Clica em algum desses vídeos para que você continue assistindo algum conteúdo aqui do canal. E aqui no meio, clica para você pegar e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Se você não é inscrito, é uma falha grave de caráter, mas que você pode resolver nesse momento. É nóis. Vai! É nóis.